Ali é o seguinte, aqui no Toçou do Recife aqui, eu vendo produtos caixa de som, certo? E eu tenho muitos concorrentes aqui. E eu vi que os anúncios estão um pouco parecidos. Eu tenho até bastante anúncios lá, já tenho uns 16. Porém, o Mercado Livre não está vendendo. Tentei fazer mais ou menos semelhante igual deles, diferenciando pra não deixar igual, mas não está vendendo. Vende uma de vez em quando, cada 15 dias, sabe? Mais ou menos assim. Dois pontos, cara. Primeiro, dá uma olhada, falando de relevância do Fulfillment e de Lauro de Freitas, aí vai depender de como está o capital e tal. Você vai ter uma condição muito boa pro Norte e Nordeste, tá? Estando em Lauro de Freitas. Eles já equilibraram o preço do frete grátis, tá? O mesmo preço de São Paulo. Então, tipo, isso daí é um ponto falando de relevância da conta direta. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, num nicho super competitivo, a publicidade é importante e a cauda longa junto com a publicidade. Pra você poder testar e ampliar a relevância como conta também, tá? Fazer esse teste. Até um ponto pra todo mundo. Todo mercado que é muito competitivo, eletrônico é muito competitivo, a gente compete, tipo, eu vendi eletrônico em 2013. 2013. A gente compete com Paraguai, com China, com, cara, um monte de coisa, produto legal, ilegal, produto... Cara, como é que você combate a informalidade? Com formalidade. Com profissionalismo. Então, quando você vai... Como é que a gente tem cliente de Bitinga nosso aqui, que vende, cara, mais de um milhão de reais por mês? Sendo que todo mundo vende a mesma coisinha em Bitinga. Ele tá no Full Filmit, por exemplo. Porque muita gente não quer. Muita gente quer ter o cross-docking, né? Quer vender, sair lá na cidade, pegando e tal. O cara foi pro Full Filmit. Ele vende mais caro os produtos, os mesmos produtos, só que ele vende no Full Filmit. Então, a mesma coisa pra você. Você tá num nicho super disputado, né? Que é porrada pra caramba um do lado do outro. Então, quando você for, às vezes... Quer ver? Você falou caixa de som, né? Deixa eu te fazer uma... É, caixa de som. Ó, quando eu olho como caixa de som, tá? Bem geral. Que é todas as caixas desse tipo. JBL, parará, parará, parará. 98 mil resultados de busca. 1.112 só no Full Filmit. Menos de 1% no Full Filmit. E quando eu desço, tá? Deixa eu só mostrar a tela pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Ó. Fiz a busca aqui. Aí, 98 mil resultados de busca. Quando a gente olha Full Filmit, eu tenho 1.112 aqui. E quando eu desço mais um pouquinho ainda aqui, eu tenho os estados, tá? Dos 98 mil anúncios, 59 mil estão em São Paulo. Aí você vem em Paraná, que tá longe de você. Não é teu concorrente. Minas Gerais não é teu concorrente. Santa Catarina não é teu concorrente. Rio de Janeiro não é teu concorrente. Espírito Santo tá longe. Rio Grande do Sul tá longe. Goiás tá longe. Aí você vem em Pernambuco, cara. Pernambuco tem 1.100 anúncios. Ceará, 420. Bahia, 911. Amapá, Amazonas. Aqui, ó. Alagoas, 190. Amazonas, 170. Quando você olha pra esse lado, se você analisar, essa galera do Norte e Nordeste, dá quase 3 mil anúncios só. Só que, se eu filtrar Full Filmit agora, ele vai me mostrar quantos concorrentes teu do Nordeste estão no Full Filmit. Bahia tem 27 caras no Full Filmit. Condônia, que é do Norte, lá, 2 caras. Eu não tenho ninguém de Pernambuco no Full Filmit, tipo, entendeu? Não tem nenhuma conta. Entendeu? Então, assim, pra você vencer essa concorrência, pra você acelerar, a parada é acelerar pro que dá relevância dentro do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho